Boa tarde, meus amores, tudo bem com vocês? Gente, 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 Zezé tá passando mal, isso mesmo, tá passando mal. Tá de idade, né, gente? Pressão descontrolada. Então, é isso que acontece, né? Depois que ela recebeu essa notificação da justiça, gente, o Zezé não tá bem, viu? Não tá bem, tá passando mal. Por isso foi pra fazenda, pra ver se tomar livre, se melhora, né? A matriarca também tá indo pra lá, porque tá sabendo que o Zezé tá passando mal. Ela vai por isso, pra poder dar força pra ele. E ele disse, gente, que não sabe o que vai fazer da vida dele, ele disse. Ele disse que não sabe o que vai acontecer, porque ele não tá aguentando mais essa situação. Zezé, você sabe o que vai acontecer? Eu te falo o que vai acontecer. Você arrumou uma briga lascada, Zezé. Você tá achando que você tem um filho homem, um filho homem que honra as calças que ele veste. Você tem um filho homem que honra a cueca que ele veste. Você tá ferrado, Zezé. Ele não abaixa pra você não, e nem pode abaixar pra você, né? Já que você gosta de amante, né? Então, o que vai acontecer? Eu te falo. Vai acontecer até um matar o outro. É. Acontece até uma tragédia no meio da família aí. Até um matar o outro, porque o Zezé esquenta a cabeça. O Igor também é quente da cabeça. Vai acontecer aí de ou o pai ou o filho matar uns uns outros por causa de um amante. Eu falo, gente, que amante não presta. Amante não presta. Eu já cansei de falar isso. Amante não vale nada. Faz até morte na família, né? Então, ela tá vendo aí, ó. A Graciela tá vendo que a casinha dela já caiu, né? A casinha dela caiu, né? E eu sabia que a Amabra e o Igor não iam deixar esse barato, que eles iam entrar com a ação contra ela. E tem que entrar mesmo. Tem que entrar mesmo. Ela processou o Igor pra não falar o nome dela. Vocês viram aquele dia que eu falei pra vocês? Eu falei assim, se eu fosse o Igor e a Amabra, eu também processava ela pra não tocar no nome da gente. Sabe? Aí, o que que acontece? A guerra não acabou porque você, Graciela, entrou nessa família pra fazer guerra. E da guerra vai sair morte por sua causa. Sabe? Eu acho essa Graciela aí muito folgada, sabe? Muito... Tá vendo, né? Que não tá sendo bem-vinda pelos filhos. Não tá sendo uma pessoa... É complicado, viu, gente? É complicado uma pessoa dessa fazer o que ela faz nessa família. Ela vai ficando, vai dando beira, até acontecer uma morte nessa família por causa dela. Gente, gente, esse trem não vai prestar. Não vai prestar. Porque agora vai... A ira do Zezé, né? O Zezé vai ficar numa ira e o Igor não abaixa. Você já pensou algum desmatar uns ou uns outros? Por causa de um amante... Por que que essa amante, esse cuchur de bosta, esse tribofú, esse futucu de encruziado, não vai lá pro Espírito Santo? Por que que esse... O Butijuda aí, que... Galinha da encruziado, não vai lá pro Espírito Santo? Vai, vai, pôs encruziado lá no Espírito Santo pra lá. Essa galinha butucutu, galinha aberta, com as pernas pra cima, na encruziada, cheia de velha. É a mesma coisa que vê. Ô, bicha safada! Credo! Gente, até o próximo vídeo.